Há situações na vida em que a pessoa já não se encontra por causa das dificuldades E quando há falta de amor, quando há falta de amor, há falta de visão Quando há falta de amor, há falta de compreensão, há falta de tudo Dizem que o homem tem duas faces, o amor e o ódio Não pode amar ninguém se não amar a si próprio Amar a si mesmo é dar valor que é notório Muitos vão-te amar no teu interro e velório Mas em vida fizeram de tudo para te magoar Criaram até boatos de discórdia para te matar Mas hoje no cemitério querem-te amar Compraram o teu caixão para poderem-se orgulhar Neste mundo sem amor, se não choras vais dançar No palco da miséria o sentimento é uma cobra O amor é como o sorriso da criança não se cobra A esperança onde há amor somos reféns parciais Não confunda o teu amor com esses pés materiais O amor vem do espírito, valoriza a tua mãe em nome do pai Espírito Santo, amém Uma garrafa de moê para o Ivo no além Amém 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 Facilmente vem, facilmente vai Tem cuidado ao subir-se porque o homem também cai A vida é difícil, vem nas escrituras Viver a escravatura e Jehova nas alturas Família em primeiro, a riqueza vem do espírito Procura trabalhar mesmo com salário mísero Procura ser honesto, prudente e muito íntegro Foge da polícia, o crime é perigoso A pior profissão é ser criminoso Nunca desistir é a chave do sucesso Por mais que consta tanto alcançar o progresso Se tu acreditares e lutares no processo Verás que viver é importante com o sexo Mas terás que viver porque morrer é retrocesso Serás enterrado pela ambição desmedida Não sejas ignorante, valoriza a tua vida E por mais dificuldades que estejas a passar Enquanto houver esperança, o sol vai brilhar É preciso fazer vingança com a consciência no lugar No primeiro testamento, a herança é lutar É preciso fazer vingança com a consciência no lugar No primeiro testamento, a herança é lutar Chora Moçambique, nos murros da solidão Crianças sem futuro no escuro da confusão Pusão 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 Love is blind Love is a truth From your life Out of wind Love is blind Uh, ufanela, 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 cony Eu amo você Muito obrigado Para o frio com minha mulher Bamba Music Records Bamba Music Records Bamba Music Records Bamba Music